Imaginem a seguinte situação, você se formou em gestão de serviços jurídicos e notariais e resolveu ir até um escritório de advocacia aí na sua cidade para procurar um emprego. Chegando lá, você senta com o advogado e vai conversar com ele e aí você escuta a seguinte pergunta. Por que eu devo contratar você ao invés de contratar um bacharel em direito que ficou 5 anos na faculdade? E é aí, nesse momento, que muita gente não sabe dar a devida resposta a esse advogado. E trava, não consegue responder, sai de lá com o rabinho no meio das pernas, chorando, chega em casa, vai para as redes sociais, puto da vida, falando que o curso não presta, que o curso não vale nada. Enfim, eu sei que isso acontece bastante porque eu recebo muitas mensagens dessas pessoas. E olha só, na maioria das vezes, a culpa nem é dessas pessoas. Na verdade, essas pessoas se formaram em faculdades que ofereceram grades 100% jurídicas. E aí, realmente, fica quase impossível de você se defender nesse momento. Porque se você não aprendeu nada sobre gestão, qual é o seu diferencial de um bacharel em direito? É difícil de responder essa pergunta, mas, na verdade, o gestor de serviços jurídicos e notariais exerce uma função completamente diferente da de um bacharel em direito. Só que, infelizmente, a maioria dos graduados e graduandos neste curso não consegue compreender quais são essas atividades e o que é o nosso diferencial dentro do escritório de advocacia. Mas, neste vídeo aqui, vocês vão ficar sabendo das 12 competências dos gestores jurídicos dentro de um escritório de advocacia. E aí, eu tenho certeza que, depois que você assistir esse vídeo, ao chegar em um escritório de advocacia, você vai saber, sim, responder essa pergunta. Porém, se você tivesse formado nessas faculdades que não oferecem disciplinas de gestão, ou se você se formou em alguma faculdade que oferece disciplina de gestão, mas não aborda todos os pontos que eu falarei neste vídeo, obviamente, você precisa buscar por este conhecimento, porque faz parte das nossas atribuições. Por isso, eu quero que vocês fiquem ligados aqui nas redes sociais do Portal Paralegal e lá em nosso grupo silencioso no WhatsApp. Por quê? Porque eu estou entrando em contato com especialistas de cada uma dessas áreas que eu quero trazer para vocês aulas e cursos específicos dessas competências com valores que cabem no bolso. Eu tenho certeza que você sabe que todo conteúdo, seja livro ou seja curso para a área jurídica, é sempre muito caro. Eu estou conversando com esses especialistas e, em breve, eu vou conseguir trazer cursos decentes com valores acessíveis para todos vocês e eu vou avisá-los nos grupos, nas redes sociais do Portal Paralegal. Fiquem ligados. Antes de começar esse vídeo, é importante explicar para vocês o que é o Legal Operation. Júnior, o que é Legal Operation? O que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo de hoje? Pessoal, Legal Operation nada mais é do que gestão jurídica. E assim como para Legal, lá nos Estados Unidos, o Legal Operation já é um profissional também reconhecido há muitos anos. E existe até mesmo uma organização internacional que trata das diretrizes, das competências deste profissional, que é o GLOC, o Corporate Legal Operations Consortium. É uma organização de diversos especialistas do mundo que tem como foco a definição de negócios jurídicos. É uma entidade criada nos Estados Unidos que visa a melhoria dos negócios jurídicos. Esta organização é o que respalda a criação dos departamentos de Legal Operation e guia os advogados na estruturação destes pelo mundo, tanto em departamentos jurídicos como em escritórios de advocacia. Pessoal, foi a partir deste GLOC que foi criada as 12 competências do Legal Operation ou as 12 competências do gestor jurídico. E eu quero que a partir de agora vocês compreendam que todo gestor jurídico que se preze, que quer atuar dentro de um escritório de advocacia, precisa exercer essas 12 competências. Isso aqui faz parte da nossa profissão. São as diretrizes, é o que a gente faz. E aí sim, você vai conseguir contra-argumentar aquela pergunta que o advogado fez, né? Qual é a vantagem de contratar você e não contratar um bacharel em Direito? Na verdade, o bacharel em Direito não aprende nada dessas 12 competências do gestor jurídico na faculdade. Ele aprende apenas sobre Direito. E nós fazemos gestão. E a gestão é necessária dentro de um escritório de advocacia. Eles sabem disso. E vocês vão conseguir compreender isso a partir de agora. Primeira competência. Business Intelligence. É primordial utilizar a tecnologia de Business Intelligence, também conhecida como Legal Intelligence ou Legal Analytics, para a análise de informações e como fonte de geração de dados. Isso porque, por meio da geração de gráficos e dashboards, é possível identificar os resultados de maneira mais assertiva e tomar as providências necessárias sem medo de errar. Por meio deles, é possível identificar, por exemplo, falhas em equipes e fazer um remanejamento, explorando as qualidades dos colaboradores e, em consequência, atingindo melhores resultados. Atividades desempenhadas. Definir quais dados serão coletados e monitorados. Estabelecer métricas e criar dashboards. Criar data lakes e implementar ferramentas de análise avançada. Identificar padrões e identificar oportunidades escondidas. Otimizar resultados de curto e longo prazo por meio da análise de dados. Segunda competência, gestão financeira. Em primeiro lugar, é fato. Temos a gestão financeira. Uma das bases do trabalho do gestor jurídico é manter uma gestão financeira sólida e previsível. É importante, nesse sentido, deixar claro para a empresa quais os valores que podem, por exemplo, serem gastos. Também é importante ajudar na definição e manutenção das metas financeiras e, ainda, fazer o planejamento dos anos seguintes. Atividades desempenhadas. Desenvolver, gerir e comunicar o orçamento. Criar um processo de previsibilidade para o time. Identificar novas oportunidades de economia e eficiência. Trazer mais previsibilidade e consistência ao orçamento e planejamento financeiro. Melhorar a comunicação e o compliance com o departamento financeiro. Gerenciar as contas eletrônicas de forma precisa e eficiente. Pessoal, aqui, neste vídeo, eu não entrarei em detalhes, nem darei exemplos de como aplicar isso dentro de um escritório de advocacia. Mas, eu farei vídeos específicos sobre cada uma dessas competências e dando exemplo disso dentro do escritório de advocacia, tá bom? Por isso, já deixa o like aqui neste vídeo, porque isso nos ajuda bastante. E, se você não for inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva aqui em nosso canal e dê uma forcinha pra gente. Terceira competência. Gestão de firmas e fornecedores. Outra função do departamento de gestão jurídica é manter a gestão de firmas e fornecedores sempre aquecida e organizada. É importante manter um bom relacionamento com esses parceiros, a fim de que se realize um trabalho conjunto. Nesse caso, é importante também manter a boa comunicação. Afinal, sem isso, podem ocorrer atrasos em entregas ou outros problemas ocasionados por ruídos comunicacionais. Atividades deste setor. Criar pedidos de propostas justos, efetivos e que reflitam as necessidades dos negócios. Negociar taxas e orçamentos que criem incentivos positivos. Melhorar a transparência e a prestação de contas por meio de revisões estruturadas. Descobrir novas oportunidades de conexão e alinhamento. Evitar conflitos e questões éticas por meio da prospecção de possíveis fornecedores. Integrar novos fornecedores e firmas de forma ágil e eficiente. Quarta competência. Governança de informação. É imprescindível manter uma governança de informações, afinal, qualquer perda de dados pode gerar prejuízos enormes. Por isso, os colaboradores devem saber perfeitamente quais informações podem circular e onde elas estão. Também devem contar com sistemas de segurança de informações, como, por exemplo, a computação em nuvem, que garante que nenhum dado se perca. Atividades deste setor. Criar políticas claras e organizadas em linguagem acessível para diminuir o risco de vazamento de informações. Desenvolver uma estratégia de comunicação, um plano de implementação ou ambos para garantir que todos os colaboradores estejam cientes dos procedimentos e políticas. Gerenciar e monitorar o acesso a toda informação sensível, confidencial e restrita. Criar uma política de informação atualizada que abranja documentos impressos e digitais, armazenados em servidores locais ou na nuvem. Garantir a segurança de registros corporativos e da informação. Trabalhar lado a lado com os departamentos de TI, financeiro, segurança da informação e demais áreas para operacionalizar as políticas. Competência número 5. Gestão do conhecimento. Em qualquer empresa, manter uma boa gestão do conhecimento é essencial. Isso porque, quando um colaborador sai, já leva consigo todo o conhecimento adquirido. Em casos em que ele não repasse esses conhecimentos, o mesmo se perde. Atividades desse setor. Facilitar a criação de hubs acessíveis de conhecimento em toda a organização. Garantir respostas consistentes a tópicos e questões. Criar uma intranet que facilite o compartilhamento e a busca de boas práticas. Encorajar os membros da equipe a documentarem e compartilharem seu trabalho em formatos e templates padrão. Prevenir a perda de conhecimento decorrente de desligamentos e mudanças de cargos. Sexta competência. Otimização e saúde da organização. Esse tópico diz respeito à qualidade de vida dos colaboradores. Para a construção de uma equipe eficaz e motivada, é necessária a otimização de algumas tarefas. Além disso, é necessário fazer um trabalho mais voltado ao ser humano. Buscando desenvolver as características de cada colaborador. De modo a potencializar as entregas e aumentar a produtividade do time. Atividades desse setor. Trazer uma forte visão sistêmica para a equipe e para o planejamento de RH. Criar um processo de contratação que seja objetivo e justo. Que resulte em uma equipe diversa e efetiva. Encorajar os melhores colaboradores por meio de promoções e oportunidades especiais. Apoiar iniciativas de saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional para garantir o bem-estar da sua equipe. Criar um pipeline para talentos por meio de mentorias, programas de trainee, estágios e planos de sucessão. Competência número 7. Operações práticas. É importante que cada colaborador saiba, com clareza, quais são as suas demandas e prioridades. Dessa maneira, este departamento precisa garantir que não existam falhas de comunicação e que todos estão de acordo com suas demandas. Afinal, é necessário que os colaboradores estejam focados em suas atividades para evitar pausas para resolver problemas alheios que atrasam toda a operação. Atividades deste setor. Reduzir custos ao possibilitar que os times legais foquem em atividades de maior valor. Entender os desafios e necessidades atuais para identificar oportunidades de mitigação de ineficiências. Chegar a resultados de maior qualidade por meio da especialização. Dar maior agilidade e eficiência às atividades jurídicas em geral. Número 8. Gestão de projetos e programas. Com a organização das atividades como descrita nas operações práticas, sobra tempo para a implementação de projetos maiores que irão alavancar os resultados da companhia. Assim, é possível utilizar ferramentas que auxiliem na gestão desses projetos e cada um sabendo o que fazer, a linha de produção se torna mais tranquila para todos. Por conseguinte, o dia a dia também fica bem mais leve. Atividades deste setor. Montar uma equipe multidisciplinar para os programas que conte com outros profissionais, além de advogados. Planejar esforços de mudança de gestão que façam bom uso dos recursos e dos colaboradores. Engajar e se comunicar com os stakeholders. Executar as iniciativas corporativas sem comprometer a qualidade ou volume das atividades em andamento. Número 9. Modelos de entregas de serviços. O departamento de gestão jurídica deve ter uma característica clara de seus modelos de entrega de serviços. Isso porque os serviços que a empresa contratar não podem ser um empecilho para que a operação ocorra. Assim, razões pessoais ou baixo custo jamais devem ser motivo para a contratação de alguns serviços. Atividades deste setor. Analisar os tipos de atividades e processos para identificar oportunidades. Definir e estruturar o relacionamento com fornecedores de serviços de gestão. Desmembrar projetos maiores em distintos, mas conectados, elementos. Extrair o melhor da expertise dos times internos e dos fornecedores de serviços legais. Diminuir a confiança em fornecedores de alto custo ou não alinhados com os objetivos do negócio. Inovar com uma tecnologia que conecte diferentes fornecedores de serviços. Número 10. Planejamento estratégico. Sabendo as metas financeiras e onde a empresa quer chegar, financeiramente ou não, fica mais fácil saber quais passos a empresa deve dar. O planejamento estratégico é essencial para que os colaboradores saibam quais são as suas funções e, principalmente, qual sua contribuição para a empresa. Atividades desenvolvidas neste setor. Conectar ações de curto e médio prazo a prioridades de longo prazo que estejam alinhados com os negócios. Ajudar as equipes a terem uma visão mais ampla do negócio por meio de um framework compartilhado. Alinhar as metas com as prioridades corporativas. Garantir o alinhamento com as necessidades dos stakeholders. Incorporar a equipe e os valores da organização aos objetivos e execução. Número 11. Tecnologia. É responsabilidade do gestor jurídico também buscar tecnologias que facilitem o trabalho de todos os colaboradores do escritório de advocacia ou departamento jurídico, sejam softwares de gestão financeira, sejam softwares jurídicos para atuação de advogados e controllers e etc. Atividades desempenhadas neste setor. Criar e implementar um roteiro de implementação de tecnologias de longo prazo. Incorporar ferramentas de contas eletrônicas, gestão de contratos, assinatura digital e gestão de projetos e processos. Automatizar processos manuais repetitivos. Determinar quais processos serão automatizados e com quais ferramentas. Avaliar novos fornecedores e soluções. Conhecer tecnologias emergentes e incorporá-las ao plano estratégico de longo prazo. Estruturar uma parceria efetiva com a equipe de TI. Décima segunda e última competência do gestor jurídico. Treinamento e desenvolvimento. Este tópico visa o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. Seja para melhorar as entregas, seja para maior integração da equipe. É importante aqui que o departamento de gestão jurídica saiba identificar quais as skills deve desenvolver em cada colaborador. Ademais, é importante pensar neste tópico antes da realização das contratações. Dessa forma, fica mais fácil identificar colaboradores que possuam o perfil que o departamento ou o escritório desejam. Atividades neste setor. Criar e implementar novas experiências de contratação. Promover a cultura da organização já nos treinamentos em andamento. Acompanhar e apoiar as demandas de formação continuada dos times. Implementar programas de certificação que ajudem a equipe a se desenvolver profissionalmente. Desenvolver habilidades e conhecimentos em treinamentos com equipes. Bom pessoal, essas foram as 12 competências que um gestor jurídico deve desempenhar dentro de um escritório de advocacia. O gestor jurídico ele detém vários conhecimentos em diversas áreas da gestão. Por isso que é importante para você que deseja atuar como gestor jurídico, seja autônomo ou assalariado, que você detenha conhecimentos em gestão. E essas 12 competências aqui são obrigatórias para quem deseja atuar dentro de um departamento jurídico ou escritório de advocacia. E agora eu vou deixar este vídeo aqui obrigatório para você assistir que eu falo sobre o Legal Operation. Não vai perder que esse vídeo está sensacional. Deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito dessas competências. Valeu!